E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no AV-8B C-Rail, dando sequência aos nossos apresentação de armamentos. Como o AV-8B C-Rail ainda está em desenvolvimento, eu já tinha feito uns vídeos sobre armamento, mas eu vou postar de novo, só para ver se mudou alguma coisa. Eu já fiz teste com os foguetes, já fiz teste com as bombas MK, agora vou fazer teste com as bombas inteligentes, a GBU-12, depois a GBU-16 e a 38. Só que a 38 ainda não está no inventário aqui, então vamos fazer dessas duas. A GBU-16 e agora a GBU-12, depois a 16 e depois os Maverick. Por isso, acompanha aí. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos fazer o teste bem rapidinho aqui na configuração simples. Vamos presumir que nós vamos lançar o armamento no waypoint que vamos ter aqui na frente, ou seja, um alvo predeterminado. Quem pilota o Falcon BMS sabe disso, lá nós lançamos o nosso armamento na maioria dos alvos predeterminados. Então vamos imaginar que o nosso alvo aqui seja assim. Vamos ligar o armamento, vamos ligar o laser aqui primeiro, só para peso de consciência. Ele já está carregado no 16-88, então não faz diferença nenhuma. Esse é o problema, esse é o problema que o sistema não atualiza, né? Armamento, GBU-12, 2, automático, TIN, TIN. Beleza, vamos voltar lá no sensor de navegação. Vamos colocar no sensor de terra, que já está bem aqui, a 21 milhas. Vamos colocar aqui no automático. Beleza, vamos passar para cá. Vamos ligar o TGP. TGP ligado, vamos ligar o TDC, o TGP descer. Armamento, beleza, vamos descer lá, que já falta 19 milhas. E aqui você ajusta no mapa aqui, ó. Bem em cima do alvo ali, o nosso A-Point de navegação é ali. E vamos ver o que tem. Ah, tem uma área residencial. Vamos ver o nosso alvo lá. Nós sabemos pela inteligência que o nosso alvo é um veículo militar. Ele está escondidinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele lá no sensor. Com as coordenadas que passaram para nós, é lógico. Isso aqui vai dar... Opa! Aqui vai dar um zoom. Esses dois aqui dão zoom também. Só que eu tenho... Eu tenho... No meu controle aqui. Beleza, não está vendo o alvo. Vamos voltar aqui. Vamos para a direita. Não estou vendo nada. Vamos trocar esse sensor. Opa! O que é isso aqui? Ah, é uma árvore. Vamos voltar aqui para cá. Opa! Achei, achei, já achei. Aqui, ó. É, quando você tem tempo de procurar, tudo bem. Só que o sensor do A10 é mil vezes melhor que esse aqui, né? Vamos configurar o nosso armamento aqui. Laser. Vamos colocar ele em cima ali. Beleza, aí. Pronto. Já estamos prontos para lançar a GBU-12. Se bem que duas bombas para um alvo desse não é necessário, né? Só que pilotar o AV-8B-S-Ré é chato, filho. Tem um tal de balanceamento de armamento aqui que é foda. Se você lançar uma arma de um lado, aí ele pende para o outro lado. Aí é aquela briga feia. Lança as duas. Só lamento para os caras lá embaixo. Quem manda ele ser insurgente, como diz o outro? Falta nove milhas. Opa, estou um pouco desalinhado. Estou? Estou não. Estou certinho. Velocidade que está baixa. Só aumentar um pouquinho aqui. Oito milhas. Vamos ligar o laser. Fire. Vamos ver um negócio aqui. Laser. Fire. Beleza. Alvo travado. GBU-12. Já já vai descer. Então, a configuração básica é essa. Nesse caso aqui, a gente está lançando o armamento em um TGP conhecido. Podemos fazer isso com o JTAC também. Já vai descer. Depois eu vou lançar a GBU-16. Estou achando que eu passei do ponto. Passei do ponto. Opa, passei não. Dá, 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 dá. Lançou, lançou? Lancei. Se vai cair em cima da cabeça do cara, é outra história. Quase que não deu. Conversei fiado aqui. Esqueci do lançamento. Opa. Vamos melhorar esse aqui. Para ficar bonito no filme. Olha o soldadinho lá. Todo de boa. Eando para cá. Eando para lá. Vamos ver isso lá. Pronto. Vamos ver o estrago. GBU-12. Só lamento, irmão. Ossos do ofício. Deixa eu ver o que sobrou ali. Ih, coitadinho do soldadinho. Morreu, gente. Ô, jodiação. Só lamento. Olha lá. Então, o que nós temos aqui? Para duas bombas, até que não destruiu muita coisa, não. Um caminhão do lado. O carrinho onde estavam os insurgentes. Isso aqui parece tanque de combustível. Mas parece. Parece. Mas não pegou fogo, né? Mas o soldadinho, ó. Bem na cabeça. Cabum. GBU-12. Deu para pegar ele, né, pessoal? Coisinha bem simples a configuração. Nesse caso aqui, num TGP conhecido. Valeu. Espero que tenha sido útil. Fui. 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 Fui.